Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carlos e eu faço parte do atendimento do suporte da Cartex. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode configurar o catálogo do Cartex lá no Facebook Shopping. Bom, a gente está refazendo esse vídeo na verdade porque o anterior, tanto no Cartex como no Facebook, sofreu algumas mudanças. Então esse vídeo é novo, atualizado na data de 1 de outubro de 2020. Então vamos lá. Bom, primeiramente o que todo mundo precisa saber é que a gente precisa ter coleções. Ou seja, aqui em produtos e coleções vocês precisam ter as coleções criadas. Por exemplo, aqui eu já tenho algumas de teste, mas cada um precisa ter a sua criada. Eu recomendo criar uma coleção de todos os produtos, como essa aqui minha. E na condição vocês colocam coleção Smart e na condição vocês colocam aqui, preço do produto é maior que R$1. Ou seja, todos os produtos que forem maior que R$1, ele vai automaticamente adicionar nessa coleção, que se chama todos os produtos. E uma outra coleção que eu recomendo também é, por exemplo, se for uma loja genérica, criar coleção de eletrônico, de casa, brinquedo. E se for de roupa, aí precisa criar de acordo com a loja de vocês. Então é só um exemplo e vocês podem adequar aí o que vocês acharem melhor. Bom, feito isso, criado as coleções e tendo os produtos já adicionados na coleção, a gente vai vir aqui em Facebook Shop. Iremos adicionar um novo feed. Irei dar um nome qualquer para CarlosFeedFacebook. O tipo de feed ele é do Facebook, então é padrão. Aqui em Slug a gente não pode ter espaço. Então pode colocar, por exemplo, assim, CarlosFeedFacebook. E aqui, ó, é a nova adição que a gente fez, a parte de coleção. Então todas as coleções que estão criadas lá em produtos, elas aparecem aqui. Então, por exemplo, se vocês querem criar uma coleção só de acessórios. Aí vocês vão e adicionam aqui acessórios. Lembrando que o produto precisa estar adicionado na coleção, senão vai dar problema lá no Facebook. Então aqui pra mim eu vou colocar todos os produtos que eu tenho certeza que eu tenho os produtos adicionados lá. E essa também é uma outra coisa que a gente adicionou, que é o tipo de link. Por que a gente adicionou isso? Porque tem algumas lojas que vendem, por exemplo, roupa. E uma roupa, ela tem o tamanho P, M e G. E no Facebook não tem como distinguir isso. Então a gente criou esse tipo de link em que vocês podem selecionar. Pra ir direto pro checkout, ou seja, vai direto pro checkout e o cliente não consegue selecionar a variante. E isso é bom pra loja genérica, por exemplo, vende, sei lá, um cortador de grama. Um exemplo qualquer. Então a pessoa não precisa escolher o tamanho P, M ou G. Então você pode configurar pra ir direto pro checkout. Agora já no caso de roupa, a pessoa pode usar um tamanho M ou um tamanho P. Então aí a gente recomenda colocar o tipo de link em product. Ou seja, quando a pessoa clicar no Facebook Shopping, ela não vai direto pro checkout. Ela vai pro link do produto e lá sim ela vai escolher a variante entre P, M ou G. E nesse caso o meu aqui, como não tem essa variante de P, M e G, eu vou colocar pra ir direto pro checkout. E vou clicar em adicionar feed. Prontinho, meu feed foi criado. E só um aviso aqui pra vocês, que é bastante comum o pessoal perguntar como é que funciona quando adiciona um novo produto na coleção. Depois que vocês adicionarem, eu vou criar o tutorial aqui na parte do Facebook também. E lá a gente coloca pra rodar o script do Facebook num determinado horário todos os dias. Porém, quando vocês adicionarem um novo produto na coleção, vocês só precisam vir aqui em Facebook Shopping e clicar em gerar novamente. Dessa forma o feed será gerado novamente, ou seja, o link continuará o mesmo e só aquele novo produto será adicionado. Então vamos lá, agora eu vou clicar aqui em visualizar e vou copiar essa URL que a gente vai usar agora. Bom, copiado o link, a gente agora vai clicar nesse botão do Facebook que vai direto pra página que a gente precisa ir. E agora a gente vai criar um novo catálogo. Clicando aqui em criar catálogo, selecionaremos comércio eletrônico. E prestem bem atenção porque muita gente se perde nisso, então é só seguir. Aqui a gente não vai mexer, vai deixar carregar informações de produto, proprietário, vocês podem selecionar qualquer um. Nome do catálogo, a gente pode dar um nome. Insight não é necessário, iremos clicar agora em criar. Pronto, o catálogo agora foi criado. A gente vai clicar em ver catálogo. E pronto, aqui a visão geral do novo catálogo do Facebook. Sofreu algumas mudanças do nosso último vídeo, mas vamos lá. Bom, a gente vai clicar aqui em adicionar itens em massa. Usar o carregamento em massa. Essa opção, avançar. Iremos colocar feed programado, que é aquela configuração que eu falei que vai rodar todos os dias em um determinado horário. Iremos clicar em avançar. E aqui a gente vai colocar aquela URL que a gente copiou, certo? Nome de usuário e senha não é necessário. Então vamos avançar. Iremos selecionar a qual momento e qual dia que vai rodar a atualização. Eu costumo deixar diariamente. E às 8 horas da manhã. Ou 5 horas da manhã. Pode ser também. 5 horas AM. Iremos clicar agora em avançar. Selecionaremos a moeda real brasileiro. E a enviar. Pronto, agora os produtos já estão sendo adicionados. E em breve eles vão aparecer aqui no nosso catálogo. Pronto, eu já adiciono 126 produtos aqui no meu feed. E agora eu vou ver o que aconteceu. Vamos lá novamente em visão geral. E atualizar a página. Ó, alguns produtos meus, eles deram problemas. O que acontece? Alguns produtos que eu tenho adicionado não possuem descrição. Então, por exemplo, aqui em produtos. Por exemplo, aqui a bola de futebol. Tá vendo? Ela não possui uma descrição. E o Facebook exige que tenha descrição. Então, vai precisar em todos os produtos ter pelo menos 30 caracteres adicionados. Então, eu recomendo se aparecer erro pra vocês, é por conta disso, geralmente. Agora, caso seja algum outro tipo de erro, é só chamar a gente. Em itens, aparece todos os produtos. Tá vendo? Todos vieram com fotos. Esse fone de bluetooth, a camiseta, esse. E alguns apareceram sem. Por quê? Porque é uma outra coisa também. Se o seu produto possui variante, por exemplo, a minha camiseta. Ela tem três variantes. Tem a variante roxa, a branca e a preta. Então, cada variante precisa ter uma foto. Mesmo que seja, por exemplo, se eu fosse essa camiseta do Lakers, tamanho PMG. Nas variantes PMG, elas precisam ter fotos também. Senão, ela não vai aparecer. Bom, prontinho. Essa aqui é a parte de importar os produtos pro catálogo. E agora eu vou mostrar como é que a gente envia para as lojas. Iremos clicar aqui em lojas. Ir para lojas. Selecionaremos essa opção, seu site. Começar. Bom, e aqui eu vou selecionar a minha loja, que é essa Cartex Products. Irei clicar em avançar. O nome da conta eu não preciso. Irei avançar novamente. Essa é a minha página no Facebook. Eu não tenho conta no Instagram para esse tipo de teste, mas é a mesma coisa. Irei clicar em avançar. E basta clicar aqui no catálogo que você quer adicionar e clicar em avançar. Os detalhes da loja, da empresa, a página do Facebook. E selecionar para enviar para análise e criar sua loja. Prontinho, pessoal. Esse é o tutorial. E para o Instagram é a mesma coisa. Só muda ao invés de selecionar a página do Facebook. Vai selecionar na página do Instagram. Bom, espero que vocês tenham entendido aí certinho como é que funciona. E, ah, falando no Instagram, acabou de atualizar aqui, então é mais fácil. É só clicar aqui em adicionar a conta do Instagram e se rir o passo a passo do Facebook. Bom, pessoal, então é isso o nosso tutorial. No final, acabei conseguindo mostrar para vocês sobre como adicionar uma loja no Instagram também. E, basicamente, é isso. É só seguir o tutorial tudo certinho. Se atentar com essa parte das coleções que precisa ter produto adicionado. E nos produtos que precisa ter uma descrição de, no mínimo, 30 caracteres que o Facebook exige. Senão vai dar erro e o produto não vai aparecer no catálogo de vocês. E qualquer problema, qualquer dúvida, é só chamar a gente no suporte que a gente está à disposição. Um abraço, pessoal!